Aqui vem o BOOM SHAKALAKA! No Maverick só poderia ser ele o Luka Doncic, por mais que a gente soubesse que ele iria evoluir já na segunda temporada da NBA, ninguém esperava que seria tanto. O Sloveno de 20 anos de idade está com quase um 30-10-10 de média, 30 pontos, 9,8 rebotes, 9,2 assistências no momento. Ele teve um triple-double com 30 pontos de média no mês de novembro, se juntando ao Oscar Robertson e ao Westbrook como os únicos jogadores a conseguirem esse efeito. Além disso, o Dallas está em terceiro no Oeste no momento, com 16 vitórias e 7 derrotas. Don't It para mim, para o MDJ e, obviamente, para todo mundo. Nos Nuggets eu não ia colocar ninguém, assim como fiz no Sixers no primeiro vídeo, mas acabei escolhendo o Will Barton por ele ter perdido metade da temporada passada por lesão. Por já ter 29 anos de idade, eu achei que talvez ele não conseguisse voltar à velha forma, mas eu estava errado, ele voltou. 15 pontos por jogo e vem liderando o time em minutos com 32,5 por jogo. O MDJ também escolheu o Will Barton. Mais um time que eu e o MDJ concordamos, nos Warriors, ambos fomos de Eric Pascal. O Rookie foi a 41ª escolha no draft e ninguém esperava muito dele, mas com o time dos Warriors se desmantelando, ele assumiu o protagonismo. 16,6 pontos, 5,2 rebotes por jogo em 32 minutos e já é candidato a Rookie of the Year, junto com Ja Moran, Kendrick Nunn e alguns outros. No meu time Rockets eu fico com o Ben McLemore. Ninguém deu bola para essa contratação, parecia que ele seria aquele cara para esquentar o banco de reservas. Do nada, o McLemore está sendo o sexto homem do time, principalmente depois da lesão do Harry Gordon. Nos últimos cinco jogos, ele está com média de mais de 20 pontos por jogo, chutando 45% para 3 pontos e quase 12 tentativas por partida. O MDJ escolheu o Daniel House, mas na minha opinião ele está tendo simplesmente a evolução natural de um jogador jovem, então não é nenhuma surpresa para mim. Mesmo fazendo a minha lista antes de assistir ao vídeo do MDJ, ambos chegamos à mesma conclusão. O Los Angeles Clippers não tem nenhuma surpresa positiva. Todos estão jogando dentro do esperado e ninguém está superando as expectativas, o que no caso dos Clippers é bom, porque todos tinham altas expectativas. Nos Lakers, Dwight Howard, para nós dois, 7 pontos e 7 rebotes por jogo não são números espetaculares, mas a questão é que ninguém imaginava Dwight Howard voltando a ter espaço na rotação de um time de ponta, mesmo que como um role player. Na verdade, ninguém achava que ele aceitaria esse papel após relutar por tanto tempo, mas o Howard parece feliz, inclusive acertou uma cesta de 3 nessa temporada. Menção honrosa para o Rajon Rondo, que está surpreendendo os próprios torcedores dos Lakers. Confesso que vi muito pouco dos Grizzlies, mas o que mais me surpreende, e para o MDJ também, é o desempenho do Brandon Clark. Ele que é um rookie, foi a vigésima primeira escolha no último draft, e está vindo muito bem do banco, quase 12 pontos por jogo, com excelente eficiência, 63% de field goals e 45 de 3 pontos. Às vezes os calouros demoram para se adaptar nesse quesito, mas parece não ser o caso do Brandon Clark. Nos Wolves, não tinha como ser diferente, Andrew Wiggins para mim e para o MDJ também. Na sua sexta temporada, ele finalmente está fazendo jus às expectativas de uma primeira escolha de draft, e também fazendo jus ao seu contrato. Com 24 pontos e meio por jogo e uma boa eficiência nos arremessos, coisa que ele nunca teve, o Andrew Wiggins é até candidato a Most Improved Player, quem diria. Nos Pelicans, acho que é a unanimidade, Brandon Ingram, aquele passo além que todos esperavam na época do Lakers e que lá ele nunca deu, ele finalmente deu. Agora nos Pelicans, 25 pontos por jogo, com 49% de field goals e 42 de 3 pontos, isso são números de um All-Star. Ele provavelmente não vai ser, porque está na Conferência Oeste, mas finalmente está jogando aquele que se esperava dele. No Thunder, o MDJ escolheu o Gallinari, para mim o Gallinari sempre foi bom assim, então não me surpreende essa boa temporada. Eu escolhi o Shea Gilgues Alexander, por mais que eu soubesse que ele fosse evoluir depois da boa temporada nos Clippers, não achei que ele seria tão protagonista em OKC. Com certeza essa mudança de posição de point guard para shooting guard com a chegada do Chris Paul ajudou bastante. Com quase 19 pontos por jogo, ele é o sextinho do time, que nesse momento é o sétimo colocado no Oeste e estaria bliscando uma vaga para os playoffs. No Phoenix Suns, mesmo com a lesão e tendo uma amostra de apenas 14 jogos, eu fico com o Aaron Baines. 14,5 pontos por jogo, o recorde da carreira até então era 6,6 em 2014 e 2015. Dividindo o posto de pivô com o Frank Kaminsky após a suspensão do DeAndre Ayton. Vamos ver como ele volta da lesão, ele voltou a jogar nesse último jogo do Suns. E com a volta do Ayton logo mais, vamos ver se ele consegue manter o ritmo. O MDJ escolheu Kelly Ubre, que está jogando muito bem, mas não vejo como uma total surpresa. Nos Blazers, ele, Carmelo Anthony, não que ele tenha voltado a ser uma estrela, mas pelo menos está sendo o Carmelo de OKC, o que muitos imaginavam que ele não conseguiria mais. Quase 16 pontos por jogo, com aquela eficiência Carmelo de sempre, 40,6 nos futbols, mas chutando bem de 3 pontos, 39,5. E um contestado prêmio de melhor jogador da semana, na mesma semana que Harden e Doncic só não fizeram chover, mas NBA, a gente te entende. No Kings, eu fico com o Nemanja Bielitsa, achei que ele ia perder espaço devido a alta concorrência nas posições de ala, mas não, o Marvin Bagley só jogou o primeiro jogo da temporada, o Ariza joga poucos minutos e o Bielitsa manteve a titularidade, melhorando ainda mais os seus números e ainda meteu aquele buzzer beater game winner contra o Rockets, faltando um segundo, que me deixou um tanto triste. O MDJ escolheu o Rishon Holmes, que vem sendo o pivô titular do time, e também é uma boa escolha, talvez até melhor que a minha, e eu não tinha pensado nele. Nos Spurs, eu coloquei o Bryn Forbes, só para não deixar em branco, nessa draga que está o time de San Antonio, prestes a ficar de fora dos playoffs após 747 temporadas, o Bryn Forbes é um que conseguiu manter o nível e até melhorar um pouco. 13 pontos por jogo, jogando os 23 jogos como titular. O MDJ não foi tão bonzinho assim com o time de San Antonio e não escolheu ninguém. Encerrando essa série, o último time do Oeste, Utah Jazz, eu fico com o Bojan Bogdanovic, que roubou a posição de small forward titular do Joe Ingles e está tendo a melhor temporada da carreira, aos quase 31 anos de idade, 20,6 pontos por jogo, chutando 45% para 3 pontos. Só está pontuando menos que o Donovan Mitchell, mas numa eficiência muito melhor. O MDJ escolheu o Royce O'Neal, eu sempre gostei dele e vi o potencial ali, então o desempenho dele não me surpreende muito. E essas foram as 15 surpresas positivas de cada uma das franquinhas da Conferência Oeste. Para quem perdeu a parte 1, que nem eu falei, o link está na descrição. Muito obrigado, então, a todos que acompanharam esta mini série, mini série de dois capítulos, com as maiores surpresas de cada time da NBA. Se vocês concordam, discordam, digam aí nos comentários, vamos conversar e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu! Tchau! 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 Tchau!